Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok, pessoal, e então? Tudo bem com vocês, meus lindos? Como passaram o ano novo? Então, espero que nesse novo ano eu já disse isso bem mais dez vezes, mas digo de novo, né? Que esse ano traga tudo de bom para vocês. Ok? Que vocês realizem tudo o que vocês sempre sonharam de bom para vocês. Tá bom? São esses os meus votos para o ano novo de 2020 para vocês. Então, vamos à temática de hoje, né? Olha só. Temos uma lâmpada LED que queimou. Ou melhor, deixou de funcionar misteriosamente, né? Aqui, olha, é incrível, né? Nós temos muitas e muitas luzes queimadas. E aí? E agora? O que é que eu faço? Jogo fora? Não, vamos aprender a consertar. Aqui o que não falta é lâmpada queimada. E eu vou mostrar para vocês hoje, né? O que mais acontece aí, ó. É com essas lâmpadas de LED, ó. Estava até conferindo aqui qual era o deles que estava ao solto. Então, na grande maioria dessas lâmpadas de LED, nós temos aí um transformador nessa parte de baixo, né? Ah, deixa eu montar a lâmpada de novo. Então, nós temos aqui esse negócio que é tipo uma cápsula, um turbo, né? Aqui embaixo nós temos um transformador, né? Que pega aí o 110 ou 220 e transforma em 75 volts ou são 60 volts. Não lembro bem, nunca testei no multímetro, né? E depois desse transformador, né? Nós temos aqui dois fios muito finos, né? Baixa amperagem, que leva a energia para esses LEDs, tá bom? Esses LEDs algumas vezes estão ligados em série, algumas vezes estão ligados em paralelo e algumas vezes eles estão mistos, né? Temos eles em série, eles em paralelo. Com o intuito de atingir uma voltagem X, a amperagem X, tá bom? Então, o que mais acontece nessas lâmpadas quando elas param de funcionar, ó? É um pequeno fio desses aqui se soltar, tá bom? Ó, dá para perceber que o fio soltou-se, ó. Não está mais fazendo contato lá. Esse vermelho está fazendo contato, ó, mas esse preto não. Por isso que a lâmpada não acende. Então, aqui é bem simples. O que é que eu vou fazer para ajeitar? Eu vou precisar aí de solda, um ferro de solda, tá bom? E daí eu vou recolocar esse fio no lugar e pronto. Minha lâmpada volta a funcionar. Aqui, faz tempo que eu não compro lâmpada, viu? Quando a lâmpada queima, eu abro ela do jeito que eu mostrei aqui. Vê-se qual o fio que está solto, às vezes é só um, às vezes é os dois. Às vezes ela dá até curto, né? Às vezes ela queima o transformador por causa disso, né? E aí eu abro a lâmpada e faço lá algum jeito, né? Ou solda os seus de volta. Ou aproveito um transformador de outra lâmpada que sim queimou os LEDs ou mais de um, né? Porque quando queima só um desses LEDs, até dá para utilizar. A lâmpada fica mais fraca, mas a lâmpada ainda ilumina. Mas quando queimar uns três, quatro LEDs, já não é mais aquela mesma iluminação. Então aí, eu já prefiro guardar a lâmpada, né? Para utilizar o transformador dela em outra, tá bom? Mas isso também é uma coisa muito difícil de acontecer, a queima do transformador. Geralmente o que mais acontece aqui é o fio, né? Que se solta, né? Que dá a famosa aí solda fria, né? Então precisa aí só de quê? Do famoso solda, né? O estânio. E o ferro de solda, acho que estava aqui esquentando, né? Esperando aí o momento de atuação. Então, basta apenas que eu solde aqui. Às vezes é preciso soldar nova, às vezes não. Coloca ela aqui no local. Esquento. Que dá sempre um trabalho. Se vocês tiverem aí um bocal de cerâmica para colocar embaixo, né? Fica melhor para vocês. Algo para segurar. Tá certo? Vou segurar a lâmpada dentro para vocês solda. O diabo aí que está tudo muito quente. Pronto, olha só. Vou lá conseguir. Não sei se deu para ver, né? Isso é só isso mesmo. Bota o fio no ponto e puff! Dá uma pingada, né? É... O ferro de solda. Sentiu que o fio ficou firme. E viu que o... O fio ficou pegando ali no borne, né? Na parte metálica, ok? Já está operacional. Então, pronto, pessoal. Na verdade, é só isso mesmo que a gente vai fazer, né? Agora a gente vai só o quê? Vai só ligar a lâmpada lá no local, né? Colocar ela lá no localzinho dela e ligar fazendo o teste. Se acender, pronto, resolveu o seu problema. Eu vou até levar ela desse jeito, aberta, né? Para a gente ver que é ela mesmo. Certo? Pronto, ok. Essa daqui é a lâmpada da minha área de serviço. Como vocês estão vendo, está sem lâmpada no bocal. É um bocal normal, né? Vamos colocar aí a lâmpada. Lembrando que aqui eu estou com a rede desenergizada. Deixa eu enroscar a lâmpada aqui com total segurança. Eu chamo vocês de novo. Pronto, ó. Recolocada a lâmpada no canto. Pode ver que é ela mesmo, ó. Tá aí com o reparo, né? Que a gente fez. Ficou feio. Mas tá bom, ficou funcional. Vamos acender agora, ó. Vou desligar o flash da câmera, do celular. Vou acender. Viu, ó. Então é isso. Resolvemos sim o problema da lâmpada. Ganhamos a lâmpada de novo. Não compramos mais uma lâmpada. Vixe, Maria. Nossa Senhora. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Agora é só colocar a cabecinha da lâmpada. Né? E é isso aí. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri